oi estamos aqui para gravar uma coisa que eu queria gravar que a gente sempre tá para baixo eu vou fazer tutorial nesse vídeo aí os outros eu vou juntar com um pilado só e se você tiver seja um pilado pode ficar meio estranho mas ela vai ser assim vou gravar tutorial agora vai tudo na versão otimizada para baixo primeira seta que a gente tem outra seta oi 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 beleza mano bora aí para o que um aqui fazendo esse vídeo também normal bora lá sem apertar para baixo a gente tem que fazer é não errar as outras setas a gente tentar ganhar oi 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 a gente vai começar a música beleza isso para oi oi oiいや Beleza, agora eu vou para a próxima música. Nossa, mano. Pelo amor. Pelo amor. Beleza, a segunda música passada com sucesso. Sem importar para baixo. Vai para isso aqui. Vamos lá. 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 Boy, amenizá. Beleza, primeira música completada Agora vamos prosseguir Vamos prosseguir Vamos prosseguir Beleza, a música descompletada Tem pó monstro Vamos prosseguir 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 Tchau. Música completada, bora para a segunda música. Tchau. Tchau. Música completada, bora para a terceira, que é a mais complicada. Mãe, eu acho, se a gente passa da semana a quatro, a última música, se você apertar para baixo, acho que dá para zerar, sabia? Música completada, bora para a terceira, que é a mais complicada. Música completada, bora para a terceira, bora para a terceira, bora para a terceira, Música completada, bora para a terceira, bora para a terceira, aba para a terceira,. Beleza? Beleza? Trela Tar Cor Nau să mai un plaza Înștud, ei Nossa, mano, quase não, quase não dá, caramba E galera, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, mas quem tá assistindo com cuidado, a gente já vai pra semana 4, então é isso, bai Tchau